Estamos na alvorada de uma nova era, e essa era de transição para o mundo melhor, assinada por Jesus, conforme podemos ler em Marcos número 13, o sermão profético, recomendada por Allan Kardec, quando ele nos fala da geração nova, e quando ele nos aborda na questão 919, a respeito dessa imensa transição, quando receberemos também espíritos de Escol, de outra dimensão, alguns dos quais já estão entre nós. Estamos vivendo o crepúsculo de uma era, e o amanhecer de uma nova experiência humana. É natural que toda transição imponha mudanças. Joana de Anjos diz-me, não se traslada uma árvore velha, de raízes profundas para o outro terreno, sem que ela não venha a sofrer as consequências da mudança. Toda mudança exige sofrimento, exige alterações de comportamento, e todos nós podemos contemplar essa mudança, neste momento glorioso da ciência e da tecnologia, mas também neste momento extraordinário do amor. Esse amor que doa e não espera resposta. Esse amor que acende lâmpadas pelo caminho, deixando pegadas luminosas, como um dia me disse a amada benfeitora, faze da tua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que aqueles que venham após ti, possam dizer, por aqui transitou um anjo, porque deixou setas apontando o caminho da plenitude. É claro, que ela me dizia para tentar o caminho da angelitude, embora transitando ainda no instinto para a razão, em plenas sombras, o Espiritismo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Amém. 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 Amém.